Não, não posso mais Não posso mais Ficar sem você, amor Não, não posso mais Ficar sem você, amor Não, não posso mais Ficar sem você, amor Não, não posso mais, não posso mais ficar sem você amor Sem você amor Sem você amor Eu tô aqui pra te querer Eu tô aqui pra você que é bonito demais Vem meu amor, vem, vem meu bem Vem meu amor, vem me fazer feliz Beijando, gostando, provando Beijando, gostando, provando Você que é bonito demais 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 Não, não posso mais, não posso mais ficar sem você, amor Não, não posso mais, não posso mais ficar sem você, amor Oh, this looks delicious